Olá, boa noite pra você. Estamos ao vivo no Jornal Mais Bragança, de volta com as informações do nosso Clube Atlético Bragantino. Hoje é noite de jogo, a expectativa de uma vitória. O Braga que joga contra o Operário lá em Ponta Grossa e vai precisar dos três pontos e torcer também pra amanhã o Operário, ou melhor, o Botafogo ganhar do nosso rival esporte. E uma boa notícia pra você, torcedor, agora há pouco, a assessoria do Clube Atlético Bragantino informou que no jogo da sexta-feira, contra o Criciúma, parte da arquibancada verde vai ser liberada pro torcedor. Então você vai ter a oportunidade também de acompanhar o jogo da arquibancada verde, que é destinado aos visitantes pelo valor de cinco reais. Então, praticamente, o estádio Nabi Abichedi, na sexta-feira, vai estar completamente lotado e a gente espera que São Pedro ajude ele também. Estou aqui com o meu companheiro Sérgio Silva, ele que vai estar junto com a gente na jornada hoje, trazendo todas as informações a partir das nove horas no Facebook. Sérgio Silva, hoje nós tivemos também a informação do Thiago Escuro, diretor de futebol do Bragantino, com um contrato renovado até 2023. Ele que já trabalhou pelo Cruzeiro, tinha o interesse do Palmeiras, mas é mais um reforço, agora fora de campo, principalmente pelas contratações e, claro, por tudo que envolve o Bragantino e o Red Bull hoje em dia. Sérgio, boa noite para você. Boa noite, Matheus, boa noite, amigos que estão nos assistindo pelo Facebook. Sem dúvida nenhuma, o Bragantino fez uma grande contratação. O Thiago Escuro é um dos maiores executivos do futebol brasileiro, tanto é que o Palmeiras tinha interesse em levar esse grande executivo para o Palmeiras, porque, segundo o dirigente do Palmeiras, ele cairia com uma luva no Palmeiras. Mas a Red Bull já antecipou, renovou o contrato com o Thiago Escuro. Vai ser, sem dúvida nenhuma, para o Bragantino, um grande executivo que vai ali comandar o Bragantino na parte esportiva, buscando novas contratações e eu tenho certeza que a influência do Thiago Escuro no mundo do futebol é muito grande e tenho certeza que o Bragantino já começou ganhando para o ano de 2020, onde vai disputar a Copa do Brasil. Hoje é meia no Germano Kruger, só que aqui, sexta-feira, vai ser 7h15. Se não chover, ou chovendo também, a expectativa é de casa lotada agora, ainda mais com essa informação, que a Arquibancada Verde vai ter também um acesso por parte da torcida do Bragantino, né? Sem dúvida, Matheus. Principalmente porque é um ferrado nacional, Bragança Paulista vai estar o dia inteiro em casa, descansando, e eu tenho certeza que já vai estar programando para ir no jogo logo mais, porque eu tenho certeza de que sexta-feira não vai passar. E eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor do Bragantino vai comemorar o título sexta-feira, se Deus quiser, e nós vamos estar lá transmitindo o jogo, transmitindo as preliminares que antecedem o jogo, porque Bragança Paulista vai estar envolvida durante o dia inteiro ali nessa grande jornada esportiva, revoltando ao passado, em 89, quando o Clube Atlético do Bragantino foi campeão da Série B. O Operário hoje tem 49 pontos, ele é um dos times que ainda tem chances mínimas, 5% exatamente. Precisa vencer o Bragantino e mais as três partidas restantes. Você acha que o Operário hoje, pela situação, pode complicar para o Bragantino? Como foi em alguns jogos onde o Bragantino, por exemplo, o Cuiabá, onde vocês estiveram na Arena Pantanal, a gente esperava uma vitória, mas não veio. Você acha que hoje o Bragantino pode ter algum tropeço, algum vacilo? Alguns jogadores estão de volta, né? O Bragantino optou na última partida contra o Botafogo em preservar o Claudinho, o Wesley, alguns jogadores que já vinham numa sequência importante. Hoje, você espera um jogo difícil? O jogo vai ser difícil, eu acho, porque o Operário tem remotas possibilidades de subir, mas é muito difícil. Com 50 pontos, praticamente, fica de fora. Mas eu acho que o Bragantino hoje vai jogar um futebol para não perder. O Bragantino quer, de qualquer forma, um grande resultado para, quem sabe, amanhã, no sofá de casa, comemorar o título. Eu acredito que o técnico Zago não vai vir com uma equipe como jogou contra o último jogo, vai ser uma equipe, mais ou menos, a equipe que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. E eu acredito, sim, que o Bragantino hoje, apesar de ser fora e ser um jogo difícil, mas o Bragantino ganhou aqui em Bragança, Paulista do Operário, foi de 4 a 0, fez uma grande apresentação, inclusive. Eu acho que hoje, novamente, o Braga vai conseguir fazer um grande futebol, desenvolver uma grande partida e eu tenho certeza que vai conseguir um grande resultado. O Bragantino tem dois desfalques. Tem, novamente, o Pedro Ramon, ou melhor, o Pedro Nares e o Lucas Ramon. Pedro Nares, que fez um golaço aqui em Bragança. É um desfalque importante, sendo que ele é uma peça de composição e um bom jogador. Um bom jogador, tem feito grandes apresentações nessas partidas que tem jogado, principalmente a última partida fez um golaço, que foi um gol maravilhoso. Dificilmente você consegue assistir os times hoje fazer um gol daquele, como ele aconteceu. Mas eu tenho certeza que o Zago tem ali peças de reposição de grande qualidade também. Eu acho que o Barreto hoje vai entrar, pelo menos no segundo tempo, para ir adquirindo o ritmo de jogo já. Até porque o Zago afirmou também que o Barreto foi titular na maioria dos jogos e hoje ele já vai voltar ali, pelo menos um minutinho ali, para ganhar o ritmo de jogo, para, quem sabe, essas partidas finais, ele poder ser titular novamente. O Bragantino tem Anderson Marques, Júlio César, Liger, Morato, Pedro Nares, que vai desfalcar o Braga, mas William Corrêa e Ítalo pendurados. Você acha que tem a oportunidade de um dos jogadores não jogar a próxima partida, decorrência do cartão? Porque vai ser uma partida tensa hoje e, claro, que envolve todas as expectativas do título. Eu acho que o Zago vai poupar um ou outro jogador desses que está pendurado para jogar em Bragança, para fazer a festa com a torcida, porque são jogadores de nome que o torcedor espera revê-lo ali mais uma vez, porque passando de sexta daí só contra o CRB, como é um jogo de título sexta-feira, eu acredito, eu acho que o Zago vai poupar um ou outro aí para jogar em Bragança Paulista. O Braga tem a possível escalação com Júlio, César, Léo Otis, Líger pela direita, Adelan pela esquerda, Rafael Carioca, o Ricardo Hiller e o William Corrêa no meio de campo, com o Claudinho, Morato pela direita, o Wesley pela esquerda e Ítalo na frente. É a escalação ideal hoje? É a escalação com as melhores peças que o Bragantino tem disponíveis? Eu acredito que sim, mas eu acho que essa escalação provável, eu acho que o Zago deve alterar alguma coisa, ele vai fazer surpresa como ele fez no jogo passado. Eu acho que ele vai preservar um ou outro jogador aí, como eu falei, para jogar em Bragança Paulista. Hoje é um jogo importantíssimo, eu sei, mas eu acho que o Zago também quer apresentar ali para a torcida no jogo de sexta-feira, mostrar seus melhores jogadores para jogar diante da sua torcida, porque vai ser um jogo de festa, Matheus. Então eu acho que o Zago vai, dentro dessas equipes prováveis que você mencionou aí, eu acho que vai ter uma ou outra novidade. Mas esse time que você falou é um bom time, e eu não tenho dúvida que se ele conseguir montar esse time aí para jogar contra o Perário, é favorito para jogar lá em Ponta Glossa. Trilésima, quinta rodada, hoje tem o Perário e o Bragantino. Sérgio Silva, arrisca um placar para hoje? 2 a 1 para o Braga. Não vai ser muito sofrido, vai ser um jogo tranquilo, é a minha opinião, mas eu acho que vai ser um jogo meio tranquilo. Não vai ser um jogo como foi com o Botafogo, que aconteceu aquela slambança lá, que aconteceu, estava 2 a 0, tomou um empate 2 a 2. Foi decepcionante, mas de repente a alegria veio com aquele golaço do Thiago Ribeiro. Espero que não seja tão alarmante igual aquele dia, que seja um jogo mais tranquilo e que o Braga possa vencer com tranquilidade. Arrisca os gols? Quem vai fazer? O Thiago Ribeiro, se o Zago colocar ele no segundo tempo novamente, em lugar de um ou outro jogador, eu acho que ele vai fazer um gol. E se o Claudinho entrar, o Claudinho vai fazer um gol também. Tá certo então, nosso companheiro Sérgio Silva, eu sou o Matheus Cleiton, na direção do Celso Ricardo. Hoje, daqui a pouquinho, em 21 horas, a gente já entra ao vivo novamente em definitivo com a Rádio Bragança, o Jornal Mais Bragança, da 35ª rodada, Operário Bragantino, rumo ao título da Série B, e claro, já classificado para a Série A, é só fazer a festa na sexta-feira contra o Criciúma. Obrigado pela sua audiência, a gente volta às 21 horas.